E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, agora o pack de armas Shark Green Que está muito louco, muito bem feito, tudo em HD, que eu vou fazer a demonstração agora para vocês São no total nove armas, que você pode estar adicionando aí ao seu pack de armas que você esteja montando Ou fazer o que quiser, vocês podem selecionar cada arma que você mais gostar e montar aí no seu GTA San Andreas Então vamos começar aqui pelo bastão de beisebol que vai vir Todas as armas são marcadas com o símbolo do tubarão, que é o Shark, né? Tubarão verde Deixa eu pegar aqui, o bastão, o tubarão está de ponta cabeça, mas dá para ver aqui que é um tubarãozinho verde As texturas também estão muito boas desse taco de beisebol Deixa eu ver aqui, olha a textura aí, um tubarão ali Um detalhe verde florescente aqui embaixo, muito louco aí o bastão de beisebol Olha só Vamos ter também a Colt 45, que é a arma de 9mm, está perfeita também Deixa eu chegar perto de alguma parede aqui para demonstrar Olha só a textura, olha só o design 3D da arma que está perfeito Perfeita, olha, design 3D perfeito, olha, redondinha As texturas Olha ali, você enxerga o nome da arma ali, o modelo nas texturas da arma Vamos ver por cima aqui de perto Primeira pessoa, cadê, cadê aqui? Olha só o design, olha, redondinho, gatilho puxado Até a lateral aqui, olha, sour Está escrito aqui no cabo da arma Olha só que perfeição Olha o fundo ali da arma Deixa eu tentar ler que está balançando Seagarmes Não, é Seagarmes Canadá Olha aí, arma canadense Só pode ser, né Está muito show a Colt 45, hein Aqui é um pack de arma para usar todas as armas Aqui, olha Olha só Muito louco esse pack de armas As armas são perfeitas Olha só o design das armas Vamos ter também a Desert Eagle Que também está show Show Muito boa Olha só o detalhe do tubarão Agora dá para ver perfeito o tubarão O shark aí, olha Marca registrada Dos autores das armas Olha a perfeição da arma Está muito legal Vou até mudar O tempo do clima Para vocês verem Aqui o horário De dia Que estava anoitecendo Olha só Fica bem melhor para vocês visualizarem Deixa eu chegar perto de um local aqui Para chegar bem perto Olha aí Olha só que legal essa arma E temos uma leve reflexão na arma Elas são refletivas Olha só o brilho do sol bate nela E reflete A iluminação Está vendo Isso ficou show de bola Olha só Os detalhes Até o gatilho em verde Os puxadores ali As travas verde Vamos ver por cima da arma Cadê ela aqui Gatilho puxado Muito louco Show de bola Vamos ter também Vamos ter também A crome gun Também está bacana A crome gun Bem detalhada No esquema Símbolo do tubarão Aqui no cabo atrás E os detalhes da arma E os detalhes da arma Aqui nas texturas em HD Você lê Perfeitamente ali Está pedindo ali Warning Ready Instruction Google Perigo Leia o livro de instruções Para a operação Para usar livremente Muito louco Olha só A marca e o modelo da arma Nossa Perfeito Olha o cano Olha o cano Aqui Tem alguma coisa Escrita no interior Da arma Olha lá Ou é da textura mesmo Não sei Acho que é um book Da textura Olha aí Es detalhe Olha aqui Eita porra Cagada Acertei no deck de combustível Na cagada Se fosse para acertar Eu errava Se fosse para acertar Eu errava Ih Acertei de novo Caramba Show hein Deixa eu só confirmar Se tem a Acho que é só essa mesmo Aqui é só a escopeta Vamos ter também aqui A MP5 Que é a SMG Olha só Que louca SMG também Bem compridona Reflexos Cromado Na arma Textura Em HD Que não pode Faltar Olha só O reflexo Olha só O cromo Reflexo de cromo Olha que perfeição Os detalhes ali O símbolo do tubarão Ali O shark A estrutura 3D Da arma É muito boa Também Redondinha Perfeita A arma Por cima Olha a arma Por cima Muito bem detalhada Vamos ter aqui M4 Olha só M4 Modelo Esse modelo Bem legais A estrutura A estrutura dela Muito boa Textura Com muito boa Adaptação Reflexos Também Todas As armas Segura direitinho Até Só puxar o gatilho Com o dedo Ficou perfeito Né Olha os reflexos Nela Interagindo Olha só Símbolo 2, 3, 4 Vamos confirmar Aqui Deixa eu confirmar Aqui A M4 Olha M4 Que show de bola Também Nos detalhes Verde Fluorescente Olha de lado A arma Deixa eu tirar Aqui o reflexo Do sol Depende Da onde olha Olha os detalhes Da arma Que louco Também Está perfeita Arma Muito bonita Detalhe Em cromo Olha só As letras Texturas Em HD Estrutura 3D Você vê Todos os detalhes Da arma Olha o outro lado Da arma Também Eu gostei Desse esquema Aqui Verde Aqui No cabo De apoio Dela Aqui Traseiro Isso aqui Verde Com os furinhos Muito legal Muito legal mesmo Olha a arma Aqui Por cima Vamos ter Também Aqui A Cut gun Que é o Rifle Cut gun Que também Está bacana A textura Em HD Olha só Aqui A estrutura Aqui Da mira Olha Bem redondinho Perfeito Bem trabalhado Deixa eu tentar Mostrar de perto Aqui Olha só Como está Bem trabalhado Redondinho Tem até o O gatilho Aqui Na lateral Da arma Para poder Engatar as balas Olha as balas Ali Tem até as balas Dentro da arma Verde Está muito legal Muito legal Bem legal E além da Cut gun Vamos ter Também A sniper Que também Está Show de bola A sniper Telescópio Símbolo Ali do tubarão Também Está legal Os detalhes Verde Fluorescente E bacana A ponta Da sniper Aqui Com detalhe Olha aí A ponta Da sniper Que legal Show de bola O pack E é isso aí Galera Quem quiser O pack De armas Pode Está baixando E instalando No seu GTA Sandrias É isso aí É isso aí É isso aí